Quero ver tu rebolando gostosinho até o chão Quero ver você sentando gostosinho até o chão Sequência de sentadão 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 Quero ver tu rebolando gostosinho até o chão Não para não Quero ver você sentando gostosinho até o chão Tchau Gostosinho até o chão Sentadão Sequência de sentadão Sequência de sentadão Relaxa Relaxa Prefiro segura copo do que Segura sua mão Prefiro segura copo do que Segura sua mão Se é dropado Se é dropado Se é dropado São Ches VJ 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 Se é dropado 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 A CIDADE NO BRASIL